Olá, sou Gilmar Souza da Ricalcio Porcelanato e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você aí eu vou estar fazendo um corte aqui no filete de um centímetro manualmente, utilizando aqui a serra mármore e eu vou compartilhar com você aí este passo a passo primeiramente, eu já colei uma fita aqui assim já colei uma fita já fiz aqui o 45 graus já está pronto aqui o 45 graus eu colei uma fita aqui também agora eu vou marcar um centímetro e vou restar eu preciso desse filete de um centímetro aí eu vou fazer essa marcação o primeiro corte eu vou estar fazendo a seco e depois eu vou finalizar ele fazendo a úmido e aí e aí e aí olha aí como é que ficou onde tinha o nosso filete então se você gostou deixa aí o seu like e até o próximo vídeo e aí e aí